Olá, gente! Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. É isso aí. Continuando aquela sessão de respostas aos comentários que a gente teve no decorrer desse ano que passou, eu vou responder um outro comentário hoje do... Vamos lá? Deixa eu ver quem a gente foi. Do Klinger. Isso aí. Por sinal, o Klinger fez vários comentários e eu vou responder os comentários dele aqui, alguns pelo menos, que são bem pertinentes, são bem legais. Então, foda a vinheta e vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao... Pois é, gente! Naquele vídeo sobre eu não sirvo para empreender, que foi um vídeo que eu falei, vou deixar ele nos cartões aqui para vocês darem uma olhada, aquele vídeo que eu falei sobre a questão das dificuldades de empreender e da gente achar que realmente não serve para empreender. Então, o Klinger fez um comentário muito bacana aqui. Vamos lá! O final do vídeo era tudo o que eu precisava ouvir. Irmão, volta e dizer como... Hum... Errei. O final do vídeo era tudo o que eu precisava ouvir. Irmão, volta e dizer que como concursado é difícil querer abrir mão do moderado para o agressivo. Mas hoje já comprei muitos maquinários, mas o medo me assombra. Obrigado pelas palavras, pois me vejo como um empreendedor. Só falta coragem mesmo. Então, Klinger, obrigado pelos elogios. E, cara, é complicado, viu? A primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte, em relação a isso. É, empreender é difícil, cara. Empreender hoje no Brasil está... Apesar de ter melhorado um pouquinho, mas ainda está muito complicado. Lidar com mão de obra está difícil. Nossa, o nosso principal problema aqui hoje é mão de obra. Eu tenho serviço para, sei lá, três, quatro equipes. Mas é difícil você conseguir uma equipe que se enquadre, um profissional que realmente se enquadre no que a sua empresa quer. Novamente, eu cito aquela questão do ramo de marcenaria ser muito arcaico. Ou a cultura do profissional ser uma cultura muito engessada. Então, é difícil a gente conseguir implementar conceitos novos. Mas, a gente consegue. Está aqui a tramar que é prova disso. Ok? Então, vamos lá. Cara, primeiro conselho que eu posso te dar com relação a abandonar o seu emprego concursado para empreender é não faça isso. Poxa, Carlos, como assim, cara? Eu sou... Eu me vejo como empreendedor, eu quero empreender. Como é que eu vou fazer isso? Pois é, cara. Se você é concursado, não abre mão do seu emprego agora. Você tem total condição de empreender enquanto você está trabalhando. Primeiro, você já tem muito maquinário. Legal. Muito bom. Bacana. Espero que sejam os maquinários certos. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Primeiro, você não vai conseguir muito serviço na hora que você abrir a marcenaria. Então, não tem por que você assumir um investimento muito alto. Faz um caixa. Faz um capital de giro bacana. Começa a pegar alguns serviços para você fazer final de semana, para você fazer mais low, para você fazer mais relax. Vai fazendo seu serviço em final de semana, depois do seu expediente. E aí, quando você vê que a sua marcenaria está realmente dando mais, está te dando uma condição de você abrir mão do seu emprego para você realmente tocar a marcenaria, essa vai ser a hora de você meter o pé e tocar o seu negócio. E aí sim, você se fala, olha, agora eu só vivo da minha empresa, eu sou o meu patrão. E quando isso não estiver rolando, cara, vai na maciota, toca o seu negócio, toca a sua marcenaria no final de semana, começa a se aprimorar, desenvolve algumas técnicas em relação a isso, antes de você realmente abandonar o seu emprego e tocar o negócio próprio. Beleza? Então, espero que eu tenha tirado um pouquinho da sua dúvida. Ah, e por último, você falou do medo. Olha, o medo, ele tem duas vertentes muito importantes. Se você deixar o medo te dominar, você nunca vai fazer nada na sua vida. Você vai ser sempre um refém do medo que você sente. E o medo, ele sempre está no futuro. Ele nunca é uma coisa do presente. Você não tem medo do que já aconteceu, afinal é passado. Você não tem medo do que está acontecendo, afinal está acontecendo. Você tem medo do que pode acontecer. Então, se você está com medo de empreender porque você pode quebrar, porque pode dar errado, porque você pode perder, a minha dica é a seguinte. Desenvolva planos de contingência para isso. Olha, eu vou empreender, mas se der errado, eu vou fazer isso, 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 isso. Que aí, você tendo esse plano de contingência, a chance, o seu medo vai diminuir, o risco consequentemente diminui e vai ser mais tranquilo. Caso dê errado, afinal, o empreendedorismo, as chances de dar errado são muito grandes. Então, a gente tenta fazer o mais certinho possível. Eu gosto de compartilhar conteúdo, não só aqui, mas em outras mídias, em outros lugares, no perfil da empresa, por exemplo, agora no perfil do OMS, eu gosto de compartilhar para que o pessoal que está empreendendo na área de marcenaria não tenha um risco menor, tenha uma chance menor de quebrar. Mas acontece, é passível sim, pode dar errado e aí é nesse ponto que eu te falo. Então, crie um plano de contingência para isso, para caso aconteça, você ter uma saída, você não se estabacar de verde e amarelo. Tá ok? Então, olha, forte abraço, Klinger, muito obrigado e, enfim, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, mesmo você não sendo Klinger, pois é, compartilha ele, manda esse link para aquele grupo de amigos marceneiros, aquele grupo de robista, porque eu acho que vocês vão gostar, beleza? Ó, forte abraço e até a próxima!